Assim que o dia amanheceu, lá no mar, alto da paixão Dava pra ver o tempo ruim Cadê você? Que solidão esquecerá de mim Enfim, de tudo que há na terra, não há nada em lugar nenhum Que vai crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto em seus temores Vida que vai nas telas dessas dores Não sabe voltar, me dar teu calor Vem me fazer feliz, porque eu te amo Você desabra em mim, eu oceano E esqueço que amar é quase uma dor Só sei viver Se for por você Enfim, de tudo que há na terra, não há nada em lugar nenhum Vivo a crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é um deserto em mim, eu oceano Amar é um deserto em seus temores Amar é um desertos em seus temores E não há nada em mim, eu oceano Esqueço que amar é quase uma dor Só sei viver Se for por você Você